Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vlog da manhã e também uma mini festinha de chá de bebê assim, né? Bem básica mesmo, que foi em casa até e nem teve convidado, que é mostrando o nome da bebezinha aqui, muitos já sabem e eu tô muito feliz com esse nome. E começou diferente porque o Noa acordou o Luke e pediu pra acordar a Rebeca pra eles fazerem um café da manhã na cama pra mim. Ai gente, fala se eu não tô podendo hoje, hein? Que chique, achei um bucho. Tchau, tchau. O Noa e a Rebeca me acordaram e eu fiquei super feliz, né gente? Porque acordar assim, ai, todo mundo adora. E eles até compraram essa tigelinha, essa xícara e até essa bandeja só pra me acordarem. Gente, fala se não é um amor. Depois que eu terminei de comer, eu entregui. Eu traguei pro Luke, né? Porque ele segurou, coitado. E eu abracei, dei um baita de um abraço no Noa e na Rebeca porque, gente, gente, que amor, né? E a Rebeca, gente, experimentou o meu óculos. Ficou até que bem estranho nela, gente. É porque eu não tô acostumada nela de óculos. E ela achou também bem estranho, mas enfim. Depois disso, que a gente já comeu, já teve nosso momento de família. Eu falei pra eles se arrumarem pra gente gravar o vídeo do chá de bebê. E mostrar pra vocês o nome. Gente, essa roupa nem deu pra mostrar minha barriga, mas enfim, né? A gente leva isso. E também eu até olhei o quartinho. Ai, gente, tá um amor. Eu tô adorando tudo isso. Tá sendo muito emocionante. Eu até peguei esse brinquedinho que tá no berço. E, gente, olha que berço bonito. Ai, quem viu o vídeo comprando já sabia, né? Mas enfim, enfim. E eu também arrumei a cama da Rebeca. E já preparei o lugarzinho onde a gente ia falar o nome. E eu quero agradecer a todo mundo que foi lá na comunidade e dar o seu voto. E o nome que é o escolhido pra bebezinha vai ser Maitê. Ai, gente, eu tô muito feliz que eu achei esse nome muito lindo. E eu peço que vocês não comentem coisas desagradáveis. Que muitos de vocês estavam comentando até na comunidade. Falando, ai, Maitê é um nome feio. Eu não queria Maitê porque é um nome horrível, assim. Gente, por favor, não comentem isso. Porque quem tem o nome Maitê pode se sentir muito ofendido. E também não é legal ficar falando que o nome de tal pessoa, ou o nome mesmo, em si é feio. Porque isso é meio chato, né, galera? E todo mundo que comenta isso, eu vou ter que apagar o comentário. Porque o meu canal, eu quero que seja um lugar bem agradável pra todos se sentirem bem à vontade. Então, não comentem isso, por favor. Enfim, depois desse momento emocionante do nome da Maitê. Ai, gente, que nome lindo. Enfim, eu falei pro Luque levar a Rebeca pra escola. Porque finalmente a gente tinha aula, né, gente? Depois de uma série de feriados. Mas o Noah não tinha aula porque ele ainda estava em um feriado aí. E eu fui brincar um pouquinho com o Noah. Depois também eu fui dar uma limpadinha na cozinha. Porque tava... Meu Deus, né, gente? Precisa até fazer uma faxina em casa. Vocês querem um vídeo de faxina novamente? Bom, lavei a louça. Dessa vez tinha bem pouca louça. Porque eles acham que já tinham comido o café da manhã. E eu também passei um paninho na bancada e na mesa. Depois que eu acabei de limpar, eu levei o Noah pro mercado comigo. Porque eu não quero deixar ele sozinho em casa. Pra gente comprar algumas coisinhas que a casa tava vazia, esgotada. Eu levei abacaxi, levei melancia pra fazer alguns sucos. Porque, gente, eu amo melancia. Acho que eu já falei isso pra vocês. Eu adoro. Qual é a fruta favorita de vocês? Comentem aí. O Noah pediu também pra mim comprar esse donut spray. Rosquinha, enfim. E eu comprei também ração pra mel que tava sem. Peguei um suco também. E um achocolatado, um cereal, essas coisas. E, gente, eu queria pedir desculpas. Porque eu fico confundindo muitos nomes. E acredito que eu também vou confundir o nome da Maite. Porque vocês sabem que eu confundo muitos nomes. Tipo, no último vídeo também eu confundi Rebeca e Isadora. Gente, minha cabeça não tá ajudando. Eu realmente confundo muitos nomes. Então, se eu confundir o nome do Noah, do Luke, da Rebeca, da Maite. Ignorem. Daí eu fui lá, apaguei e o Noah até comeu a rosquinha já. E a gente foi pra um estádio de futebol, gente. Porque o Noah, ele quer começar a fazer futebol, gente. Porque ele adora. Então, agora nos vlogs, nas rotinas. Vou começar a acrescentar levando ele pro futebol. Que ele vai agora à tarde. E isso que eu acho que vai ser muito legal, né, gente. Gente, eu vou falar pra vocês. O Noah tava muito animado. Mas pena que a aula dele vai ficar pra um próximo vídeo. Quem tá animado pra ver. Bom, e gente, eu já quero pedir pra vocês darem seu like se vocês estão gostando do vídeo. E se inscreve aí se você ainda não é inscrito. E, gente, depois disso, o Noah escolheu o time que ele queria ficar. Ele queria ficar no verde, que é um biscoitinho. Ai, gente, eu adorei. Super fofo. Compramos, então, a blusa dele. E ele queria ter uma garrafinha temática pra ir pro time dele, né. Eu ia comprar até uma máscara, mas ele não gostou muito, não. Daí, essa hora, a gente já tava indo embora. E adivinha a surpresa que a gente tomou quando chegamos em casa? A Mel e o Jaquita fizeram a maior bagunça. E se a gente não tinha muita comida em casa, agora tava pior. Bom, gente, mas depois que a gente até assustou, a gente começou a rir, porque... Ai, gente, olha essa cena, né. Depois eu coloquei as coisas do Noah na bancada. Guardei a comida. E peguei as coisas pra limpar o chão, né. Que tava até que sujo, então até que precisava dessa limpeza. Eu passei primeiro um esfregão. E depois eu passei o aspirador. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito amor e carinho. Um grande beijo e tchau!